Eu tive uma grande ideia, eu vou pegar aqui... Paródia multiplica, Cleiton. Fala alguma coisa, garotão. Vocês conhecem o Homem Alain? Conheço o Homem Alain, que é um lindo. Hã? Vocês conhecem o Homem Alain? Fala, Deus. O Homem Alain, multiplica. E o Homem Alain? O Homem Alain é dance. Tem a paródia, multiplica. Fala, Homem Alain. Homem Alain. Sou com medo da Homem Alain. Homem Alain é um bisapo. É, Homem Alain é um bisapo comigo. Como é que Homem Alain é um bisapo? São dois dias, Cleiton. Só você. Vem aqui, vem? Vem aqui, vem? Vem aqui, vem? Vem aqui, vem? Céunas? Raul e Buck Bairro, vários bonecos que nós tem, que o NJ... Charmosinho, vê que vem no DJ, Charmosinho. Calma aí, vou botar a batida aqui secando. Charmosinho, como é que é uma paródia da Multiplica? Tem uma coisa que eu tô precisando multiplicar bastante. Multiplica, multiplica a quantidade de dinheiro pra eu gastar com essas novinhas. Ei, Patoca. Bananista? Bananista! Cleito, agora você vai fazer o seguinte. Alguma coisa diferente. Isso é o que, Cleito? Fala primeiro. Um nascimento de dinossauro. Não, mas eu... Gente, tá tudo certinho. O que, Cleito? O que, Cleito? É o que, Cleito? É o que, Cleito? Multiplica, multiplica a quantidade de boceta pra satisfazer minha play Eu mando papo, escute que eu vou falar Esse é o bondi da Oscar aqui, mano em BH Se ligar no papo reto, vai se ligar no conceito Se tu não me conhece, eu me apresento, eu sou o crento Vou mandando aqui na letra, escute no sapatinho Aqui eu tô rimando, a batida é o charmosinho Vou mandando a minha letra, escute que eu vou falar Esse aqui é o emissivo, fiel de representar Vou te dar o papo reto, olha só, se liga só Tô aqui em BH, curtindo o morro, olha só Se ligar no papo, escute o que eu vou te falar Hoje tem lá na Cévinha, o bondi da Oscar em BH Então preste atenção, olha só, vou te dizer Vou chamar o maluco, a toca para vir aqui Se liga no meu papo, rimo e não perco a linha Aqui em BH, mano, é o enxame de novinha Vou te dar o papo reto, tá ligado, não se intimida? Multiplica, multiplica a quantidade de... Passa a te esfazer, minha... Se liga, essa aqui é nova, hein? Dessa vida que nós leva é putaria e sucessagem Então vai trazer as novinha pra nós ficarmos suave Dinheiro nós tem, nós tem e tem de sobra Tem até mãe rezando na fila pra ser minha sogra Mas elas não tão ligadas, nem sabe como é Nosso bonde engravida, mete a pica e mete o pé Nós vivem na adrenalina e isso que me excita Multiplica, multiplica a quantidade de... Passa a te esfazer, minha... Multiplica, multiplica a quantidade de... Passa a te esfazer, minha... De novo, ó Nessa vida que nós leva é putaria e sucessagem Então vai trazer as novinha pra nós ficarmos suave Dinheiro o chamozinho tem, tem e tem de sobra Tem até mãe rezando na fila pra ser sua sogra Mas elas não tão ligadas, nem sabe como é Chamozinho empurra, pica e gravida e mete o pé Nós vivem na adrenalina e isso que me excita Multiplica, multiplica a quantidade de você Dá pra satisfazer, minha... Multiplica, multiplica Cortou! Ih, caralho, caralho! Tô, velho, que doido, velho Tô, caralho, velho Você é uma moeda pra caralho, né? Não, não, tava doido antes Não, 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 não Não, 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 não Tá boa coisa, caralho, velho Rafa, 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 rafa